O mercado da tecnologia vem crescendo cada vez mais, e quando se fala em conectividade e tecnologia em internet, falamos sobre fibra óptica. Isso porque esse tipo de conexão não usa eletricidade na transmissão, como acontece no caso de internet por fio de cobre. Na internet fibra óptica, o sinal é transformado em luz, para então ser enviado através do cabo, sendo capaz de alcançar frequências muito maiores. A fibra óptica é um condutor de luz, de última geração no mercado de tecnologias. A fibra óptica veio para revolucionar o ramo de internet. Ela consegue interligar um ponto ao outro em menos de um milissegundo. É um piscar de olhos, você consegue ter uma resposta em tempo real de alguma pesquisa, algum pacote de dados que você precise. Por que a migração da via rádio para a fibra óptica? A via rádio tem muita interferência, pois ela é pulsos elétricos, a via rádio. E já a fibra óptica é interligada via cabo, não tem perca, não tem oscilação. Então assim, a internet fibra óptica é uma internet em tempo real, sem oscilações e sem perca de pacotes. Pode acontecer de ter perca de pacotes, mas não é culpa da fibra óptica em si, pois a fibra óptica é já para proporcionar uma qualidade maior na transmissão de dados, na transmissão da internet para o cliente final, até as operadoras, até uma pesquisa que o cliente esteja fazendo, entendeu? Consegue assistir um filme, consegue fazer uma pesquisa em tempo real com uma qualidade maior. Hoje o cliente que utiliza a via rádio, ele não tem a mesma qualidade do que o cliente que tem uma fibra óptica. Por que? Porque todas as plataformas da internet, elas estão atualizadas para uma recepção de dados um pouquinho maiores. Então assim, para você assistir mesmo um filme hoje em 4K, da Netflix, você tem que ter no mínimo um pacote de 30 megas, senão você não consegue assistir nessa qualidade. Então assim, a fibra óptica, ela é 100% a internet. A via rádio, ela tem muita interferência. Assim, e se tratando aí de custo-benefício fibra óptica X via rádio, hoje, para o nosso cliente final, é melhor o cliente optar em pegar uma fibra óptica, ele consegue ter uma banda um pouco maior do que ele pegar um pacote via rádio. Ele não consegue ter essa transmissão de dados. Hoje, a via rádio, ela é limitada a alguns equipamentos. Para o cliente ter uma transmissão de dados um pouco maior, ele teria que investir aí numa antena um pouco mais cara. A gente teria que colocar uns painéis um pouco mais caros. Então assim, se torna inviável para a empresa e se torna inviável para o cliente final. Porque ele estaria pagando um preço alto e tendo a mesma qualidade que ele tem na fibra. Hoje, o custo-benefício da fibra é muito maior. Entendeu? Só exemplificando, um cliente para ele ter uma passagem de banda aí na via rádio de 50 megas, ele teria que estar fazendo um investimento aí de uns 10 mil reais. Na fibra óptica, a gente consegue passar 50 megas com uma instalação aí de 500 reais. Entendeu? Então assim, o custo-benefício é muito grande. Somos aí uma empresa pioneira da fibra óptica, né? Sempre buscando aí novas tecnologias, tecnologias de ponta para estar atendendo nossos clientes. Recentemente, implantamos telefonia fixa para Rolim de Moura. Os clientes que querem optar em pegar um telefone fixo que não seja da operadora Oi, pode estar pegando da operadora Rolim Net. Pode estar fazendo a portabilidade do telefone fixo dele da Oi para Rolim Net. E em breve estaremos aí com a TV digital. E assim, muito breve mesmo, já estará funcionando. Para todos os clientes que tiver a nossa internet, vai ter que aderir só um aparelhinho, vai ter canais de graça e vai ter a grade, que é ter um custo, né? Só que assim, é uma inovação que a gente está trazendo. Vamos ser pioneiros também nesse ramo, ramo de televisão digital, né? Então, assim, estamos chegando aí na casa dos nossos clientes com a inovação. E pensando nisso aí, porque tudo está convergindo para a tecnologia digital, né? Hoje tem casas automatizadas. Então, assim, num futuro não tão distante, quem sabe a Rolim Net até oferecerá esses serviços, né? De automação residencial. Assim, é um futuro, né? Então, 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 assim, é um futuro, né? Obrigado.